Olá minha gente, tudo bom? Aqui é o professor Rinaldo Beltrão. Vamos começar mais uma aula de matemática para os estudantes do oitavo ano do ensino fundamental. A aula de hoje é sobre o princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, que a gente vai estar aqui verificando que é muito utilizado na área da matemática muito importante chamada probabilidade. O objetivo da aula de hoje, a gente na verdade vai ter dois objetivos. O primeiro é aplicar o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, determinando os elementos do espaço amostral. E também a gente vai aprender a utilizar o princípio multiplicativo para o cálculo de probabilidades. Então fica ligado aí, espero que você goste da aula, já pega aí o caderno, a caneta, que a gente vai começar. E eu vou começar com a situação. Então imagine que tem uma garota chamada Larissa e ela foi convidada para ir para o cinema com as amigas dela lá. E aí na hora dela se arrumar ela ficou com a dúvida que ela tinha duas saias, uma saia vermelha, a outra saia estampada e tinha três blusas, uma verde, uma branca e uma azul. E ela ficou em dúvida qual roupa ia usar, qual seria a saia que ela iria usar, qual seria a blusa que ela iria usar. E ela também começou a pensar de quantas maneiras ela poderia utilizar essas roupas que ela estava à disposição, que estavam lá disponíveis para ela usar no guarda-roupa dela. E ela pensou e ela verificou o seguinte, ok? Ela poderia pegar a saia estampada e fazer a combinação, a saia estampada com a blusa verde, ou a saia estampada com a blusa branca e a saia estampada com a blusa azul. Como também ela poderia escolher a saia vermelha com a blusa verde, a saia vermelha com a blusa branca e a saia vermelha com a blusa azul. E ela contou e ela viu que tinha seis possibilidades, ou seja, ela tinha seis maneiras diferentes de fazer lá o look dela para ela ir para o cinema com as amigas dela. E uma coisa que ela achou interessante é o seguinte, que ela tinha duas saias e três blusas e tinha seis opções de se vestir, seis combinações diferentes. E ela achou interessante porque duas saias, três blusas, duas vezes três, igual a seis opções. E aí foi justamente isso que ela descobriu. Ela descobriu que é justamente essa definição do princípio fundamental da contagem, ou do princípio multiplicativo, né? Que ele diz assim, o princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, é utilizado para encontrar o número de possibilidades para um evento constituído de N etapas. Para isso, as etapas devem ser sucessivas e independentes. E se a primeira etapa do evento possui X possibilidades e a segunda etapa é constituída por Y possibilidades, então existem X vezes Y possibilidades. Que foi o que aconteceu com Larissa, né? Vamos imaginar que o primeiro evento seria a quantidade de saias que ela tem, no caso, duas possibilidades, e o segundo evento seria a quantidade de blusas que ela tem, que seriam três possibilidades. Então, o total de possibilidades dela basta multiplicar as possibilidades de cada evento, no caso, duas vezes três, seis. E é isso o princípio fundamental da contagem, certo? Vamos ver um exemplo aí, tá? Em um restaurante é oferecido o famoso prato feito, que é aquele prato que ele já vem prontinho lá, até a quantidade já vem determinada e tudo mais, né? E aí todos os pratos possuem arroz, e o cliente pode escolher uma combinação entre três possibilidades de carne, que seria carne bovina, carne de frango, ou carne vegetariana, né? Se a pessoa não quiser, tipo carne de soja, né? Também tem duas possibilidades de feijão, feijão com caldo ou feijão tropeiro, e dois tipos de bebida, suco ou refrigerante. E aí a pergunta que se faz, de quantas maneiras distintas um cliente pode fazer o pedido? Uma das maneiras da gente conseguir encontrar o resultado dessa questão, é justamente a gente montando esse esqueminha aí, né? Que é chamado de diagrama de árvore. Ele é chamado de diagrama de árvore, porque parece, né, os galhos de uma árvore, né? Que vai saindo do galho maior para um galhozinho mais fino, menor, e depois para um mais fino ainda, né? E quanto mais o galho vai afinando, ele vai se espalhando, maior a quantidade de galhos que vai formando. Por isso que esse nome desse diagrama é chamado de diagrama de árvore, né? Então, ó, a gente teria duas possibilidades de feijão, né? Então eu botei ali, ó, feijão com caldo e feijão com tropeiro, né? Então a pessoa poderia escolher. Então, para cada, uma vez escolhida o tipo de feijão, né? Você iria escolher o tipo de carne que você queria. Então se você escolher o feijão com caldo, você pode escolher a carne vegetariana, bovina ou frango. Se também você escolher o feijão tropeiro, você também tem a possibilidade de escolher vegetariano, bovina e frango. E para cada uma das possibilidades de feijão e de carne, você também vai ter a possibilidade de escolher suco ou refrigerante. Então se você olhar lá no final desse diagrama de árvore, você vai ver que eu tenho, por exemplo, feijão com caldo, com carne vegetariana e suco. Ou então feijão com caldo, com carne vegetariana e refrigerante. E aí você contando no final, até estar marcado aí com as bolinhas verdes, você vai ver que vão ter 12 possibilidades diferentes de você escolher o almoço. E que é justamente a gente encontrar isso facilmente através do princípio fundamental do cálculo, da contagem, né? Porque você tem duas possibilidades de feijão, três possibilidades de carne, duas possibilidades de bebida. Então é só multiplicar 2 vezes 3 vezes 2. E 2 vezes 3 é 12. 12 vezes 2. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 2 é 12. Então, nessa situação, nesse caso, a gente tem 12 possibilidades diferentes de organizar o prato feito do almoço. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Ana estava se organizando para viajar e colocou na mala 3 calças, 4 blusas e 2 sapatos. E a pergunta que é feita é quantas combinações Ana pode formar com uma calça, uma blusa e um sapato, né? Essa questão é uma questão parecida com a de Larissa que a gente apresentou, né? Sendo que agora está um pouco mais sofisticada, porque além de escolher calças, no caso lá foi SAI, né? Mas agora calças e blusas, a gente também tem a situação de escolher entre dois tipos de sapato. Mas não tem problema nenhum. O que a gente vai ter agora são 3 eventos diferentes, onde um evento vai ser calças, o outro evento vai ser blusas e o terceiro evento vai ser sapato. E a gente basta multiplicar a possibilidade de cada um desses eventos. Então, se eu tenho 3 calças, 4 blusas e 2 sapatos, Então, a gente vai observar que para cada uma das 4 blusas que ela tem, ela vai ter 3 opções de calça e 2 opções de sapato. Então, se eu quiser encontrar o resultado, basta eu fazer 4 vezes 3 vezes 2. E aí 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2 é 24 possibilidades. Ou seja, nessa situação que foi apresentada, Ana vai ter 24 possibilidades diferentes de roupas que ela está colocando aí na mala para viajar. Então, é bem simples. Para a gente encontrar lá o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, a gente vai, basta a gente multiplicar a possibilidade de cada evento acontecer, né? A gente vê a possibilidade de cada evento acontecer e efetuar a multiplicação. Por isso, inclusive, que ela é chamada de princípio multiplicativo. Ok? Vamos para frente, né? Vamos deixar agora um desafio para você, né? Como sempre, na nossa aula e nas aulas aqui do TV Escola Jaboatão, a gente sempre deixa no final um desafio. Então, aproveita aí para anotar, tá certo? Anota aí no caderno para você responder e depois você mostrar lá para o seu professor, tá certo? Então, vê só. Um professor elaborou uma prova com cinco questões e os alunos deveriam respondê-la assinalando verdadeiro ou falso para cada uma das questões. Então, se liga aí. São cinco questões e os alunos deveriam respondê-la assinalando verdadeiro ou falso. De quantas maneiras distintas o teste poderia ser respondido? Então, preste atenção nesse desafio, tá certo? Que essa questão tem uma interpretação que precisa ser feita. Que você, logo de cara, alguém pode pensar eu tenho cinco questões, cada uma é verdadeira ou falsa, então eu vou fazer cinco vezes dois, dez. Não vai ser bem assim, tá? Cada questão vai ser um evento, certo? E cada evento você vai ter a possibilidade de ter verdadeira ou falsa. Ou seja, cada evento existe duas possibilidades. Então, você vai pensar direitinho, vai analisar essa questão, você vai responder e você vai mostrar lá para o seu professor ou para a sua professora de matemática na escola, ok? E aí você mostra para ele no dia que você tiver aula, que as aulas já voltaram, as aulas presenciais, e aí a professora, o professor vai dizer aí se está tudo certo, se não está, ok, minha gente? E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado desse conteúdo e a gente se encontra na próxima aula de matemática do oitavo ano, ok? Fiquem com Deus e até lá. Tchau.